Sei que assim como eu, você também já pensou em desistir dos seus sonhos. Mas se eu te falar que no final, tudo vai valer a pena. E que a educação é a porta de entrada para todos esses sonhos. A Yanguera já me ajudou e hoje eu quero ajudar vocês. Então se liga no meu conselho de amiga. As inscrições para o vestibular já estão abertas. Acesse o site, faça a sua inscrição e concorra até 100% de bolsa durante todo o curso. Não perca tempo, vem pra Yanguera!